Olá, me chamo Itali, sou advogado há 10 anos, atuo hoje no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu conheci o curso do Mentor no final do ano passado, em 2019, através do Instagram, quando eu mandei uma mensagem para a Daniela, que prontamente me respondeu, e no dia seguinte a gente já fez uma conversa com o videochamada para me apresentar, mostrar as minhas necessidades para a Daniela, e a Daniela detalhar o curso do Mentor para mim. Naquele momento, tendo 10 anos de carreira, eu gostaria de ter um tipo diferente de captação de clientela, uma clientela mais específica, mais fidelizada, que pudesse trazer uma certa estabilidade ao meu escritório. O curso do Mentor nesse ponto atendeu bastante, e foi além. Ele mostrou para mim certas necessidades que eu achava que não tinha, que eu nem sabia que existia dentro de mim. Então ele te ensina a parte geracional, ele te ensina a parte administrativa, a entender as dores do cliente, algo que ela fala muito, quais são as dores do cliente, isso é muito importante. Ela também oferece a como se relacionar com o cliente pessoa física, pessoa jurídica, ou mesmo no ambiente institucional de apresentação do seu serviço, e até mesmo no contato com a imprensa, nessa atividade mais informacional do advogado na comunidade onde ele atua. Além disso, teve um bônus, que foi o contrato de honorários advocatícios, onde a Daniela ensina como, desde o início da captação da clientela, até o final do fechamento do contrato, como deve ser o comportamento do advogado nessa negociação, o que é muito importante, já que para nós advogados, a gente tem muito contato com a parte legal. A gente entende ou é ensinado sempre a parte jurídica, mas a parte administrativa, a parte financeira, a parte negocial propriamente, a gente não tem muito esse contato, e é onde muitos advogados acabam errando. E esse bônus foi muito importante até mesmo para manter essa clientela e fechar muitos contratos. Então, eu indico a todos aqueles que estão, seja começando ou seja já com algum tempo de carreira, para que façam o curso, entendam melhor qual o rumo que você quer da sua atividade jurídica, que isso é muito importante, isso vai ajudar bastante as pessoas. Ok? Obrigado.